Bem-vindos àquela série de vídeos que eu costumo fazer a meados do ano, sensivelmente no final do primeiro semestre, em que eu falo das minhas leituras, como é que as coisas vão ocorrer. Hoje vou responder à tag, que é aquela tag que existe muita gente a fazer nesta aula do ano, ou quase todas as pessoas fazem, e eu gosto de fazer esta versão que faço, mas eu sei que às vezes em português existe outra. Eu vou continuar a fazer esta apenas porque eu gosto depois de comparar às vezes as respostas que fiz de um ano para o outro, e já que sempre fiz esta, vou continuar a fazer esta. Primeira pergunta, melhor livro lido até agora, em 2020? Vocês já sabem que eu raramente respondo um e apenas um livro, porque não dá para responder só um. Escolhi três, se calhar até podias teres escolhido mais, mas foram livros que me fizeram fazer sentir coisas diferentes. Dois deles até foram recomendados pela mesma pessoa, Sim Paula, Foste Tu, porque diz sempre boas recomendações. O The Awakening, da Kate Chopin, que foi uma história que eu adorei e que vou querer ler mais coisas da Kate Chopin, que vai se tornar algo difícil, porque perceber o que é que existe nas várias edições do The Awakening, se são os mesmos contos ou não, é o Diabo 7. Portanto, eu acho que vou ter que arranjar, assembarcar todas as edições que veja do The Awakening, que também não é mau, porque eu gostei mesmo bastante, bastante, não, mas muito, da história do The Awakening e que vou querer reler um dia destes. A mulher que tentou matar o bebê da vizinha, da Ludmilla Petroshevskaya, porque é que eu tento dizer estes nomes a uma velocidade alucinante e depois não resultar. Óbvio, porque falar mais pasadamente dá melhor resultado, às vezes. Eu adorei os contos da Ludmilla, eu quero tudo da Ludmilla, um dia destes, aquilo que eu gosto mesmo é dos contos. Estou a olho neles nas edições da Penguin, quando eu os vir a um preço interessante e que eu possa, no momento, dispor dessa quantia, irei fazê-lo. O último que eu vou destacar nesta secção vai ser o Drácula do Bram Stoker, que foi algo que me surpreende ele gostar, porque ele é muito reticente na leitura deste livro. Estava com receio de não gostar da escrita, estava com receio de não gostar da maneira como a narrativa funcionava e gostei de tudo. É fantástico. É um dos meus clássicos. Passou a ser um dos meus clássicos favoritos e possivelmente terei que fazer uma releitura um dia destes. Se calhar este ano não, mas, quiçá, em 2021. Segundo, o melhor livro de uma série que li até agora. Vou, porém, poder destacar vários. Aliás, a primeira reação que eu tive foi, mas era onde ia ler muitas continuações, nem muitas séries. E depois comecei a olhar para os livros do Goodreads e pensei, tu tens uma memória muito curta em relação àquilo que lias. Porque a mim achavas que não tinhas lido nada de especial, que os livros não tinham sido coisa e depois começas a analisar os livros e ver, olhar para os títulos e não sei o quê e depois, uau, mas tu lias-te coisas espetaculares deste ano porque como é que... Memória. Nem sempre a tenho. Um dos livros que eu gostei bastante de ler desta série do David Gemell, da Saga de Renai, foi aqui o Waylander 2, que, para além de fazer parte da Saga de Renai, faz parte também de uma trilogia com o Waylander. E dos três, este foi aquele que eu gostei mais de ler, sendo que este ano li o segundo e o terceiro. E depois parei de ler a série porque não nunca mais peguei mais nenhum livro. Já ouvi três vezes o início do livro seguinte e não saio do, tipo, primeiro capítulo. E depois, da Torre Negra. Fiz a releitura do segundo livro, que é o The Drawing of the Three, que me confundo sempre, porque como tenho três eu acho sempre que é o terceiro livro e é o segundo. Eu já disse que os números não funcionamos muito bem às vezes. Mas eu gosto bastante deste livro, em particular, por culpa das lobstrocities. Se vocês já ali não sabem o que é que eu estou a falar. E gostei também muito do The Wasteland. Acho que finalmente os livros estão a entrar num ritmo que é aquilo que eu conheço mais como Stephen King, mas ao mesmo tempo é algo que não é bem Stephen King, porque estamos a falar de um mundo completamente diferente do mundo em que nós costumamos ver na uma escrita de Stephen King. Isto faz sentido também se já tiverem lido do autor ou se tiverem lido a fantasia do autor. Bom, foram os dois que eu gostei bastante e já devia estar a ler o quinto e o sexto. E por isso mesmo é que isto também está aqui, que é para me lembrar que era uma falda. Vai, continua a ler o livro que tu estás a gostar. Tu estás a gostar da série. Portanto, continua. Para a Torre Negra. 3. Um livro que tenha sido publicado este ano, mas que eu ainda não tenho lido, ainda não tenho lido, mas quero muito. Eu se não estiver a ler exatamente como estão os prompts escritos, fica lá a ideia do que interessa a isso. 7 Casas Vazias, da Samantha Schweblin. Eu li duas coisas da Samantha Schweblin. Adorei, 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 adorei. Quero ler tudo. Mas só existem mais duas outras coisas em português e eu não sei se será mesmo no total que só existirá mais duas coisas publicadas por ela. Um deles é o Kentucky's e este é o 7 Casas Vazias. Este foi novidade este ano. Eu já o cá tenho. ia para ler e depois pensei e depois fico sem nada da Samantha. Portanto, guardei nas estantes e está lá guardadinho para um dia destes regressar à Samantha. 7 Livro mais aguardado do 2º semestre de 2020. Eu tenho muitos. Isto é engraçado que eu tenho sempre mais livros a aguardar na 2ª metade do ano do que na 1ª. não sei porquê. Portanto, vamos a isso. Há alguns livros que eu estou de olho neles. Não quer dizer que os vá comprar já. O primeiro é o Survivor Song do Paul Tremblay que sairá no início de julho. É um livro de horror. É um livro que mete uma epidemia ou uma pandemia apropriada, não é? Porque o livro já está escrito há mais de um ano. Portanto, não sei se o autor tem poderes da adivinhação ou... E tem a ver com a sobrevivência e com uma mãe. Acho que a narrativa é da perspectiva de uma mãe. Portanto, acho que vai ser algo bom. O Instituto do Stephen King é que sairá em meados de junho a versão em paperback. Vocês já sabem que eu sou the paperback queen, na medida em que raramente escolho livros de capa dura e que uma parte das vezes espero um ano ou mais pelos livros em inglês para que eles finalmente sejam publicados em versão paperback. Portanto, daí estar a destacar aqui o Instituto. Depois, também ainda, em meados de julho, se irá o Peace Talks do Jim Butcher e o décimo... Sexto? Acho que é o décimo sexto. Livro da série The Dresden Files. Eu adoro esta série. Gosto imenso da escrita do Jim Butcher. Gosto imenso da personagem do Dresden. E as pessoas estão à espera há quase... Tinha feito as contas de quantos anos é que tinha sido. Mas já estão há muitos anos à espera. Não ao ponto de ser George R. R. Martin, mas ao ponto de ser vários anos à espera por este livro. Infelizmente este ano vão sair dois. Já falo do próximo mais para a frente. Porque eles estão organizados por datas. Em Agosto vai sair o Full Throttle do Joe Hill. É um livro de novelas. O livro já foi publicado nos Estados Unidos, em capa dura. Portanto, este provavelmente será a edição de paperback do Reino Unido. Eu estou com particular curiosidade com a novela Full Throttle. Porque ele foi adaptado para Netflix e... E não sei. Eu sei que... Desde que vi que o livro ia sair que estava interessado. Estou interessada em ter outros livros do Joe Hill. Lê-los é outra conversa. Vamos sempre bater ao mesmo. No início de setembro sai o novo livro da Juliette Marillie, que se chama A Dance with Fate, que é o segundo livro da trilogia dos Bartos. Qualquer coisa Bartos. Obviamente que esse vai ser um daqueles que irá viver cá em casa, porque eu quero ter tudo da Juliette Marillie. No final de setembro vai sair um novo livro da Naomi Novik. Vai ser uma nova série. Chama-se A Deadly Education, a novel. E eu li a sinopsis e fiquei. Eu quero este livro para ontem. É uma escola que tem alguma magia. As personagens são um bocadinho passadas da marmita. É A Deadly Education porque para alguém poder sair daquela escola tem que sobreviver e matar. E a personagem principal tem mais poderes que toda a gente juntar daquela escola. Mas ela decide não ser uma arma de destruição maciça. Portanto, acho que vai ser interessante esta mistura. Se tiverem interesse de ler a sinopse, ela está já disponível por aí. Eu achei que era o máximo. E como eu gostei bastante de ler Naomi Novik e já estou decidida a ter tudo de autora, já tenho os dois de stand-alones. Falta-me avançar para aquela série que ela já terminou, que são dez livros. Mas pronto, são dez livros mas já está terminado. É bom sinal. E esta irá começar este ano. No final de setembro sairá também o Battleground do Jim Butcher, que é mais um livro da série do Dresden Files. Estou muito entermada para que saiam os audiobooks destes livros, porque eu tenho consumido estes livros todos em audiobook, que são excelentes. E eu quero saber o que é que vai acontecer ao Dresden. Coisas más, de certeza. E eu vou gostar todos os contos. Em setembro vai sair também a graphic novel do Filipe Pomelo e Juan Cavia, que é a balada de Sophie. E eu estou muito, muito entusiasmada para ler esta BD. Vão ser 300 páginas sobre dois pianistas. E eu já vi algumas das páginas que eles têm partilhado nas redes sociais. E são absolutamente lindas. E sim, nunca mais é setembro. No início de outubro vai sair um livro da V.E. Schwab, que se chama The Invisible Life of Adela Rue. É um livro que a autora demorou 10 anos para escrever e eu já sei que vou querer ler tudo da V.E. Schwab. Vocês perguntam, tu já leste alguma coisa? Não, ainda não li nada, mas eu já sei que vou querer ler tudo porque tudo soube muito bem. E este é daqueles que eu acho ainda mais interessante do que o resto que ela já tem publicado. Faz lembrar um bocadinho o Melmoth, na medida em que a Eddie é uma personagem que fez uma espécie de pacto com o diabo, ou com o demónio, ou como lhe queiram chamar, para ter uma vida mais prolongada ou para viver para sempre. Os pequenos detalhes eu não sei, não é? Obviamente. Só que isso tem um problema, é que ninguém se lembra dela. Até ao dia em que ela vai encontrar alguém que se vai lembrar dela e o que é que isso implica ou não. A última coisa é um livro da Joan Harris, que sairá no início de dezembro, que se chama Ten Things About Writing, Build Your Story One Word at a Time. Que parece-me ser interessante, eu gosto imenso de seguir a Joan Harris, gosto também dos livros mais antigos da autora, os mais recentes ainda não peguem neles. Este é um livro de não ficção e eu sigo-o no Twitter e gosto imenso de uma coisa que ele faz, que é 10 tweets sobre alguma coisa e muitas vezes é sobre escrita. E acho que foi daí que surgiu a ideia para este livro. Acho que vai ser muito interessante ler este livro. Quinto, o livro que mais me sepcionou foi apenas um e eu não quero dar tempo de entender este livro, portanto nem vou dizer qual é que é. Passamos para a próxima pergunta. Seis, o livro que mais me sepcionou, foram vários. Eu vou começar por um não ficção que eu li ainda apenas o primeiro livro, que é From Eve to the Dawn, A History of Women in the World, da Marilyn French. É um livro de não ficção sobre a história da mulher ao longo dos vários séculos. O primeiro livro foca-se em particular sobre desde o homem Neandertal até a formação das primeiras religiões, as religiões basilares daquilo que são as nossas civilizações neste momento. Passando ainda pelo período greco-romano. Termina aí. Mais coisa, menos coisa. É muito interessante ver como é que as coisas mudaram, como é que o facto de muitas pessoas mudarem coisas tão pequenas como deixarem de ser coletoras e passarem de ter uma vida mais sedentária. O que é que isso implica em termos de estrutura e organização de comunidade e o que é que isso implica também em termos de papel de mulher na sociedade. E como e quando é que as mulheres tinham mais direitos ou menos direitos, mais, enfim. Extremamente interessante. É um livro um pouco repetitivo porque existe bastante repetição e várias comparações, mas é algo que eu tenho gostado bastante de ler. Um dos outros livros que eu gostei mais também, o que me surpreendeu, foi o The Awakening da Kate Chopin, em particular o final. Foi completamente inesperado para mim e muito bom. O Approved, da Naomi Novick. Estava à espera de um livro de fantasia com uma personagem feminina que podia ter sido algo completamente banal. Se a personagem não se tivesse desenvolvido, se não houvesse aqui uma série de coisas que eu acho que a autora desenvolveu muito bem, tinha sido um livro, uma fantasia banal, mas não foi e eu gostei disso. Gosto de deixar os livros no final da pilha. A Mulher que tentou matar o bebê da vizinha da Ludmilla Petrovskaia porque eu achava que ia gostar deste livro, mas não gostava à espera que fosse tão bem escrito e que eu gostasse tanto. Sabia que ia gostar, mas não sabia que ia gostar tanto. Surpreendeu-me. E o último é um livro que ainda não saiu, mas pois tive a oportunidade de ler. Foi a primeira vez que tive contato com este autor e vou querer ler mais coisas dele. Assim que tiver a oportunidade, o livro chama-se O Terceiro Chega em Maio, do António de Macedo, que era um autor português, em particular de ficção especulativa e eu adorei a escrita do autor. Vou procurar mais coisas dele assim que me for possível. Novos autores favoritos. Naomi Novik e Ludmilla Petrovskaia. Porquê que às vezes é tão fácil dizer e outras vezes parece que tem aqui uma coisa boa? Oito, crush mais recente de uma personagem fictícia. Nenhuma. A nova personagem favorita. Mina, do Drácula do Bram Stoker. Orlando, da banda desenhada The League of Extraordinary Gentlemen, do Alan Moore. Porquê que eu não me lembro do nome do artista? Me chama-me. 10. Um livro que me fez chorar? Ou um livro mais triste que li? Chorar completamente eu acho que não. Tipo, chorava bem ranho. Não. Mas que foram livros que me tocaram muito. E sim, lágrimas no canto do olho. I'm not okay with this. A banda desenhada. The Awakening, da Kate Chopin. De onde estás tu? The Boy, The Maul, The Fox and The Horse. Do Charlie Macri. O título é bastante longo. Eu tenho sempre a ideia que me vou enganar a dizer o nome deste livro. Um livro que me deixou feliz. The Last Hero, do Terry Pratchett. Ilustrado pelo Paul K.B. Para já, todos os livros do The Squirrel são, por norma, bem dispostos. E deixo-me bastante feliz lê-los. Este, com o facto de ter as ilustrações e de elas serem lindas e completarem bem a história, tornou a coisa ainda melhor. Good Omens, do Terry Pratchett e Neil Gaiman. Porque eu adorei a série e depois li o livro e percebi que as duas coisas se complementam muito bem. Há coisas que são mais exploradas no livro. Há coisas que são mais exploradas na série. E eu adoro o facto de elas se complementarem e não se anularem e não haver coisas que não sejam abordadas nos dois sítios. E adorei. Ou não fosse Terry Pratchett e Neil Gaiman, não é? Mas a coisa podia ter corrido mal. The Boy, The Maul and The Fox and The Horse. Que foi uma prenda inesperada. Da Ana, do The Phoenix Fly. Doze. O livro mais bonito que recebi, ou que comprei. Por acaso está escrito ao contrário. Não é mesmo. O The Boy, The Maul, The Fox and The Horse, do Charlie Makesy. Um livro que eu comprei que é o The Short Stories of Willa Cather. Da... 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 Selecionado por Hermione Lee. Eu vou ler Willa Cather por recomendação da Paula. Vocês viram que um dos livros que eu mais gostei foi o The Awakening da... Da Kate Chopin, que foi uma recomendação dela. Portanto... Acho que foi bem entregue. E esta capa... Meu Deus. Esta capa é absolutamente fantástica. Ainda de contos. What is not... Ok. What is not yours is not yours. Da Ellen Oyayemi. Nesta edição espetacular. Esta capa minimalista. Um bocadinho minimalista, mas que com esta lombada é espetacular. Esta edição saiu mesmo espetacular. Só foi uma sorte do... Que graças. Beren and Lucien. Do Tolkien. Porque... Era aquilo que me faltava... Não. Eu ainda não tenho tudo do Tolkien. Mas estou cada vez mais próximo. Agora só me falta destes livros ilustrados. Só me falta ter O Senhor dos Anéis ilustrado para o Ellen Lee. Aliás, esta ilustração tão bonita. É um gato. É um gato. É uma pantera. Ai, são gatos grandes. Nunca vai ser panteras. Mas parecem gatos. Falta-me só ter O Senhor dos Anéis... Um dia destes. E por último destes mais bonitos. Aqui o Raising Demons. Da Shirley Jackson. Nesta edição. Fantástico. E eu vou ter que ler este... Este não. Primeiro tenho que ler o outro. Que é Live Among the Savages. E depois tenho que ler este. Porque isto é das coisas mais... Que eu acho mais interessantes da autora. Eu falei português. Eu não sei o que é que disse. Enfim. NEXT! Que livros gostava ou precisava de ler até ao final do ano? Todos? Não. Tenho aqui alguns... São assim... Alguns deles vocês estão fartos de me ouvir falar neles. Mas é mesmo... Isto é mesmo para martelar no meu próprio cérebro para os ler. The Priory of the Orange Tree. Da Samantha Shannon. Que eu já havia terei lido há dois meses. The Eye of the World. Do Robert Jordan. Porque eu tenho a série toda. Agora tenho que ler, não é? O Neverwhere. Do Neil Gaiman. Porque eu preciso de mais de Neil Gaiman na minha vida. Livros. Mas não vou falar apenas de livros neste caso. Annihilation do Vandermeer. Porque eu cada vez estou a gostar mais deste autor. Sem ter lido nada escrito por ele. Eu sigo no Twitter e adoro as intervenções que ele tem. Além disso, ele e a esposa dele têm várias antologias de contos que andam a luzir os olhos. E descobri recentemente que este livro tem um farol. Portanto, sim, vai ser lido o mais rapidamente que me for possível. The Bands of Mourning. Do Brandon Sanderson. Porque eu quero terminar aquilo que está publicado até neste momento da série Mistborn. Para seguir para novos livros do Brandon Sanderson. Porque eu quero começar a ler a sério Cosmere. e então é terminar este e depois continuar. E foi esta a minha Media Freak Out Book Tag. Que costuma ser muito longa porque eu não consigo escrever apenas só um livro. E já sabem, amanhã é dia de estatísticas e de ver como é que andam as minhas leituras e os meus números. Até amanhã. Até amanhã.